Pela primeira vez na história, um Papa visita a Mongólia. Francisco chegou hoje ao país da Ásia Central e foi acolhido por autoridades políticas e da Igreja. O avião que levou o Papa aterrizou no aeroporto internacional Xinguinskã, em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, às 9h51 da manhã, horário local desta sexta-feira, 11h da noite de ontem no Brasil. Francisco foi acolhido pela ministra do exterior e pela guarda de honra mongol, que vestia o uniforme nas cores nacionais. Após encontro privado na sala VIP do aeroporto, o pontífice se dirigiu à prefeitura apostólica no distrito industrial de Kanyu, onde foi recebido por idosos, doentes e crianças. O Santo Padre descansou no restante do dia para os compromissos que se iniciam neste sábado a partir das 9h da manhã do horário local, 10h da noite de hoje no Brasil. Até o dia 4 de setembro, o Papa participa de encontros e preside uma celebração eucarística para o pequeno rebanho local. Durante o voo, o Papa Francisco falou ao cerca de 70 jornalistas que o acompanhavam. O assunto? O país que o recebe, a Mongólia. O pontífice ressaltou que apesar da baixa densidade populacional, a nação possui grande riqueza cultural.